Pelada do dia 6 de 6 de 2022, domingo, pelada do quilombo O Toninho que fez gol? Põe, não sou mais, não sou mais Põe, não sou mais Vamos rome, vamos rome Vamos rome É, é quieto Vamos rome Vai deixar, começa, começa Vem, vem Vai, vai, vai Não, não, não. . 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 E aí . 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 Aperta, aperta! Não estou perdendo a oportunidade aí, depois não chora, tem vontade, tem de ir voltando, hein? Vamos, Júnior! Vem voltar pra mim, não se quente agora! Vem, volta agora! Vai, vai, vai! É, gente! Ô, João! Ô, João! É o time, gente! Tá caro, pô! Tá caro, pô! Tá caro! Tá caro! Tá caro! Tá caro, pô! Tá caro! Vai! 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 Está caro, vou ter, vamos voltar... Cinco minutos! É, vão dar desconto, né?! Ei, gente! Neei! Vamos lá! Ai, ai... Não! Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.